Sabia que existe uma versão oficial e grátis do Minecraft? É o Minecraft Classic. Ele funciona no navegador. O único problema é que ele é um lixo. Porque essa versão é muito antiga e tem quase nada pra fazer. Você não consegue craftar. Nem morrer no jogo você consegue, porque na época não tinha vida. Só que mesmo nessa versão ruim, conseguiram criar 23 categorias de speedrun nela. E o pior é que tem muita gente que participa disso. Essa aqui, por exemplo, foram mais de 900 pessoas. Depois de ver isso, eu tive a ideia saudável de querer fazer uma speedrun de cada categoria. E aqui eu vou mostrar como que foi o processo de treinar, fazer as runs e se arrepender. Porque a grande maioria dessas speedruns eram uma merda. A primeira categoria que tem é de chegar na Bedrock. E como essa versão é cagada, você não minera os blocos. Você só dá um burro e quebra. Então aqui é só você olhar pra baixo e destruir o mouse. Aí beleza, eu fui tentar fazer a primeira run. E não sei se deu pra ver. Mas eu abaixei o mouse tão rápido que o Minecraft não acompanhou e fez eu clicar fora da tela. Então além da versão ser um lixo, eu ainda tinha que torcer pro jogo funcionar direito. Só que depois de um tempo eu consegui fazer a primeira run. Foi uma merda. Aí eu só fiquei mais um tempo clicando pra baixo. E a única estratégia que eu descobri foi torcer pra não ter água no caminho. E também não nascer em cima de uma árvore. Daí o melhor tempo que eu consegui foi esse. Que merda. A próxima categoria foi uma desgraça. Era speedrun de colocar todos os blocos. Tem que colocar os que estão na mão. E depois os que estão no inventário. O problema é que eu nem sabia como abrir isso. Eu tive que descobrir testando todas as teclas. Que isso? É, o boneco ficou miopia aqui sem querer. Ah, o F muda... Se clicar F você trava o jogo. Ó, abriu menu, hein. O menu é no B, véi. B de B. Se bem que dava pra ver nas opções. Mas sério, perdi demais pra mim. Nesse Minecraft até a forma de colocar bloco é diferente. No atual você usa o botão direito pra colocar bloco. Aqui você quebra com o esquerdo. Mas se clicar o botão direito. O esquerdo passa a colocar bloco. Aí o direito de novo volta ao normal. Depois disso eu tentei montar uma estratégia. E foi isso que decidi usar. Eu colocava um bloco com o esquerdo. Depois clicava com o direito e esquerdo pra quebrar. Depois o botão direito de novo. Que aí eu ficava pronto pra colocar o próximo bloco. Só que eu ainda não sei se quebrar os blocos é contra as regras. Mas eu também tô com preguiça de ir atrás. Então eu só vou mandar a si mesmo e confiar. Na descrição eu vou deixar se a run foi aceita ou não. Daí eu fui pegando velocidade nisso. E peguei um tempo de 32 segundos. Aí depois eu descobri que se eu deixar o mouse aqui. E depois abrir o inventário. O mouse já ficava em cima do bloco certo. Com isso eu fiz em 22 segundos. E depois de perder um monte de run por causa de spawn ruim. Eu consegui fazer um segundo mais rápido. E depois fiz um 18. Só que deu merda na run porque eu esqueci de colocar o bloco amarelo. Aí pra ajudar o jogo começou a bugar. Ele pausava no meio do nada. O mouse do nada ia pro meio da tela. O timer ficou com inveja e foi pro meio também. Mas o melhor tempo que eu consegui fazer foi esse daí. A próxima categoria é de chegar no limite da altura. E até nisso esse Minecraft é meio imundo. Porque segurar um botão era algo muito avançado. Daí pra fazer um ator você tinha que destruir o teclado. A primeira run foi 15 segundos. Depois 13. Mano como que eu crio uma ava ali sem querer. Só esperar o boneco nascer numa árvore agora. Aí. É esse foi 11. Ó nossa esse aqui tá meio alto hein. Tem que ter botão direito e pula. É esse aqui for mais rápido e vai ficar nisso. Essa categoria é muito ruim. Agora tem a speed run de quebrar uma árvore. Você nasce, torce o prato perto de uma árvore e agride. Quando tinha uma árvore uma do lado da outra, eu só desistia porque eu não sabia onde cada uma terminava. Aí beleza, eu comecei a fazer as runs. O jogo bugou. Caralho, o boneco tá muito esquisito. Ele tá andando sozinho. Ah tá não. Caralho, tem a vila ali. Aí, ó. Posso sozinho. O boneco tá andando. A primeira foi 13 segundos. Depois 12. 11. O timer pulou na tela de novo. Mas eu cansei depois dessa run. E agora tem a speed run de chegar numa borda. Ou seja, tem que ficar recetando toda hora até parar perto de uma borda. A única parte legal foi essa. Olha isso, tem a árvore. Em cima de terra e um carvão. Tá em cima de uma pedra. PORTA SEU! Primeiro foi 12 segundos. 8. 6.7. E eu parei no 6.3. E aparentemente os caras do Minecraft curtiam a borda. Porque eles também criaram uma speed run de todas as bordas. E nos três tamanhos de mundo. Daí pra ser rápido, você tem que ir de um aqui na outra. Que aí já toca nas cotas. O problema é que você nem sempre vai ter um caminho decente. Muitas vezes você receta porque tem muita água no caminho. Daí a speed run no mundo pequeno. Eu primeiro fiz em 57 segundos. 51. E depois 48. Eu ia até fazer mais. Mas quando eu tava num tempo bom, isso aqui aconteceu. Nice. Ah, mano. E depois o PC também não ajudou. Ah, mano. Esse jogo tá travando. Daí fazendo a speed run no mundo médio. Eu me perdi no caminho. E tive que chegar na outra borda cavando. Na verdade não precisava. Eu só fui burro mesmo. O pior é que às vezes é até interessante você improvisar pra não perder tempo. Mas é muito chato quando você pensa que tá perto de uma borda. Enquanto na verdade tá assim. O meu melhor tempo nisso foi 1 minuto e 58. Ah, mano. Travou o PC. E agora faltava no mundo grande. Que de longe foi uma das piores categorias. A parte mais difícil era você não dormir no meio. Daí eu só fiz o marino mesmo e caguei pra essa categoria. E agora tem a categoria dos minérios. Tem a de pegar um ouro, um ferro e um carvão. Daí a minha ideia foi ficar cavando pra baixo. Nisso eu consegui pegar um ferro pelos dois segundos. E um tempo parecido com o carvão. Só que isso não tava dando muito certo pro ouro. E eu não queria fazer que nem um recorde mundial. Que fica esperando na feira de frente de um. Daí eu só ignorei a velocidade e fiquei procurando pela superfície. Nisso eu achei o ouro em 23 segundos. E o tempo nem foi tão ruim. Eu só tinha de penúltimo. Daí agora tem a categoria de memes. Como se as outras não fossem. Nisso tem a categoria de quebrar a terra. Tu dá dois cliques e pega recorde mundial. E agora tem o speedrun de fazer um L. E esse daqui já precisa um pouco mais de medo. Você tem que fazer um L com 4 de altura e 3 de largura. No começo tá meio difícil fazer isso rápido. Só que depois eu me acostumei e fiz em dois segundos. Só que eu vi que eu conseguia ser mais rápido. E eu acabei treinando um pouco mais. E mesmo sendo uma categoria simples. Você ainda consegue perder muita run por nascer num lugar ruim. Aí eu continuei fazendo run disso. Peguei um tempo quase nada melhor. E agora de novo tem a categoria de cavar pra baixo até a bedrock. Só que aqui você pode usar um auto clicker. Que é um programa que fica apertando o mouse automaticamente. Só que ao invés de baixar um pronto. Eu tentei criar meu próprio auto clicker. Que obviamente não deu certo. O máximo que eu consegui fazer foi um programa que fica mandando o W. Depois disso eu só fiz baixar um auto clicker pronto. E fiz ele clicar o mais rápido possível. Nessa brincadeira aí eu acabei deixando o jogo sem som. No final meu melhor tempo só foi de 2 segundos. Porque eu tava com medo do auto clicker minimizar do nada e destruir meu PC. E agora tem a speedrun de criar uma casa. Mas não é realmente uma casa. Isso daqui que é uma casa. Espaço pra porta, paredes e um teto. Daí o recorde mundial é parecido com o de quebrar a terra. O que muda é que quando ele quebra um bloco. Ele já cria um apartamento aqui na árvore. Só que eu não quero ficar recriando 600 mundos pra ganhar num clique. Nisso eu vi que dava pra fazer uma casa na caverna assim. Daí na primeira vez foi muito lenta. Na segunda eu buguei o jogo e ele ficou azul. Eu consegui ficar com o pior spawn possível. Eu esqueci que era a caia. Aí minha melhor arma foi essa. Aí tem a speedrun de achar lava. Mais uma arma super criativa. Olha mano, a lava anda na horizontal velho. Tem a de chegar na água. E agora tem a categoria Mine A Chunk. Quando o W é 16 minutos eu fiquei fodeu velho. Você tem que cavar uma área 16x16 até a Bedrock. Então a quantidade de bloco que tem que quebrar. É a mesma que cavar até a Bedrock 256 vezes. Daí eu usei minha matemática do ensino fundamental pra avançar numa estratégia. Eu acho que eu vou fazer na água porque se tiver a lava eu acho que ela vai derreter a lava. Então 6, 7, 8, fodeu a matemática aqui. Aqui tá bom. 2, 3, 4, 15, 16. E como eu não tava conseguindo fazer a diagonal, eu escolhi perder tempo fazendo a base quadrada pra depois começar a cavar. Beleza, então eu vou cavar dentro desse buraco aqui. Ah mano, eu não comecei o timer. 13, 14. 14, eu cheguei na borda antes de conseguir fazer o check. Quadrado tá feito. E depois de fazer a base eu fiquei quase meia hora nisso. Se eu não errei a conta nos blocos, essa round ficou com 29 minutos. E agora tem esse pedido na que mais me deu trabalho. Tem que quebrar um de cada bloco que você consegue encontrar naturalmente no jogo. Então se eu passei fome pra encontrar um ouro, isso aqui tinha tudo pra ser uma categoria muito pior. Só que eu tive muita sorte no começo. Aí, quebrou o carvão. E essa round realmente foi muito boa porque eu conseguia fazer. Só que eu acabei esquecendo um bloco. Então é, na verdade essa round não contou. E o pior é que o bloco que eu esqueci foi terra. Eu comecei a cavar numa caverna e não achei no caminho. E se tu não sabe, o bloco de terra e grama são diferentes. Aí depois disso eu tive várias rounds que só faltava um bloco pra terminar. Eu achei essa árvore nada a ver aí. Aí depois eu tive uma round interessante. Eu comecei fazendo um parkour inútil pra fingir que você ia jogar isso. Quando eu acabei pra baixo eu achei água e lava ao mesmo tempo. Daí do nada eu achei uma caverna gigante e peguei os três minérios. Ferro, carvão e ouro. Mas é, eu não disse à toa que essa categoria foi a que mais me deu trabalho. Porque quando eu reassisti eu percebi que eu não peguei cascalha. Depois eu fiz uma round de 18 segundos. E de novo, deu merda. Ah mano, eu não acredito que eu não quebrei a árvore. Até que finalmente eu consegui fazer uma round que eu não esqueci de nada. Agora tem a speedrun de all limits. Tem que tocar nas quatro bordas, subir até o tupo e chegar até a bedrock. Basicamente é uma mistura de várias categorias. E essa também tem nos três tamanhos de mundo. Eu comecei indo no mundo pequeno. E a parte mais difícil era lembrar o que tinha que fazer. Ah, terminou em 1,20 mais ou menos. Ah não, não terminou velho. Tinha que descer. Daí eu fiz 1,25 e depois 1,20. Aí eu já tava ficando sem paciência e fui pro mundo normal. Daí já começou a ficar chato, achar o mundo que não era um lixo. Eu só fiz uma round de 2 minutos e 17. Agora só faltava fazer no mundo grande. Aí eu fiquei andando por 5 minutos pra esquecer de novo que tem que ficar cavando pra baixo. Por conta disso eu tive que fazer essa merda de novo. E peguei esse tempo aí. E agora tem hoje uma categoria do speedrun.com. É de pegar nove de cada minério. Só que quando eu fiz a speedrun de pegar todos os blocos naturais do jogo. Eu fiz questão de pegar nove de cada minério. Porque eu não queria ficar procurando ouro de novo feito um corno. E é isso. Essas foram todas as categorias desse Minecraft. Na descrição eu vou deixar o melhor tempo que eu peguei em cada uma. E também vou postar no speedrun.com.